Vamos falar de educação, porque a Secretaria do Estado oferece agora educação, né? O EJA à distância. Confira. Como é que vai funcionar esse EJA da forma EAD? Bom, o EJA EAD, ele vai funcionar na Escola Estadual Edvardes Correia e Souza. Essa escola funciona como polo de apoio presencial. São 1.600 horas de estudo, então 20% dessas 1.600 horas, 300 horas mais ou menos, elas vão ser de momentos presenciais. Então, as avaliações, as atividades, trabalhos, momentos de estudo serão desenvolvidos dentro da escola. Para quem que é o público destinado a esse curso? O público é destinado a maior de 18 anos, com a idade mínima de 18 anos, que estejam em atraso nos seus estudos com o ensino fundamental. Então, precisa, necessita ter iniciado as séries iniciais do ensino fundamental para cursar o EJA EAD. Agora, Tiago, onde é que eu faço as inscrições, caso esteja enquadrado aí nesse processo? A matrícula, ela é direto na Escola Edvardes Correia e Souza, que é no bairro Interlagos, João Gonçalves de Oliveira, rua João Gonçalves de Oliveira, número 300. Procura a secretaria, eles vão informar qual que é a documentação necessária e após a entrega da documentação, eles vão encaminhar para a escola, que é a escola sede, que é em Campo Grande. Lá, eles vão realizar o deferimento da matrícula. Agora, 80% do curso será virtual e 20% presencial. Como é que vai fazer para cobrar o conhecimento desses alunos? Bom, as atividades EAD, elas estão dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. E essas atividades, elas ficam registradas. Então, toda atividade, todos os estudos, as horas de estudos que são desenvolvidos dentro da plataforma, elas ficaram registradas dentro desse ambiente virtual. E também os momentos presenciais. Os momentos presenciais, as provas, avaliações, trabalhos, elas são escritas. Então, será documentado. Quando é que começam as inscrições? Já está em andamento? As inscrições já estão em andamento. As matrículas já estão sendo deferidas. Nós já temos uma turma aí com mais ou menos 28 estudantes. E provavelmente o início se dará a acolhida desses estudantes na quinta-feira agora.